O curso de moda, design e estilismo da Universidade Federal do Piauí promove hoje a 17ª edição do Piauilismo Fashion Day, gente. Quase não sai o nome, o evento tem como objetivo apresentar os projetos finais de coleção dos alunos que estão se formando e entrando agora no mercado de trabalho. Ao todo, 28 estilistas vão apresentar suas coleções autorais e também comerciais. Quem está lá neste momento acompanhando a movimentação é a Natália Carvalho. Boa noite, Natália Carvalho. O restante das informações são com você. Olá, Beatriz. Muito boa noite para você, nossa audiência do Conversa Franca. Olha, o ao vivo de hoje é diferente. Estou aqui diretamente do espaço de eventos do Teresina Shopping, onde já acontece a 17ª edição do Piauilismo. Esse evento, como você citou, que reúne os projetos finais de alunos formandos do curso de moda lá da Universidade Federal do Piauí. Evento bastante prestigiado, viu? Diga-se de passagem, muita gente aqui aguardando por esse desfile que acontece daqui a pouquinho aqui atrás de mim nesse palco. Para esta edição, o tema, vivências de um povo, onde em destaque tons vibrantes e elementos artesanais. Para conversar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer por aqui hoje, a gente convida a Gisela Falcão, que é professora e também organizadora e curadora do evento. Professora, seja bem-vinda à nossa audiência. Como eu falei, muita gente aguardando esse ano tons vibrantes, elementos artísticos. O que esperar das modelos que passarão aqui? Desses alunos, claro, que confeccionaram mais uma edição, mais uma amostra do Piauilismo. Para o Piauilismo, a tendência é melhorar, né? Melhorar tanto em coleção quanto em evento. Então, o Piauilismo, ele vem para culminar todo esse conhecimento que os nossos alunos têm desde quando eles entram no primeiro período até o nono período. Finalizam com duas coleções, com duas disciplinas, que é a curadoria, que é a que eu ministro, e a disciplina de projeto de coleção, que é o professor Ascânio. Que é essa coleção que vocês vão ver, criada pelos alunos, orientada pelo professor. Então, a gente busca sempre trazer o Piauí para o coração dos nossos alunos, porque eu sou uma piauiense de coração, né? E nasci aqui e tenho muito amor por minha terra. E já tive experiências de conhecer moda em outros lugares, fora do país, e nós não temos nada a desejar, né? Para o que tem de fora. Nós temos sim é que conhecer e valorizar o que é nosso. É verdade. E, professora, como é que está a programação de hoje, né? O pessoal que está aqui aguardando, o que esperar da mostra de hoje? É comercial, que tem essa pegada mais comercial mesmo. Então, são micro coleções de alunos, né? De grupos que eles vão apresentar no primeiro momento e no segundo momento eles vão apresentar uma moda autoral, né? Que é o conceito, que é o conceitual. Então, são 28 formandos. Cada formando vai mostrar a sua concepção de criação autoral. Perfeito. Quem está em casa acompanhando a gente da Da Tempo de Vir, vamos fazer o convite? É Da Tempo de Vir e segue Piauílismo 17, que tem o link que vai ser gravado ao vivo pelo YouTube. Perfeito. Então, obrigada, viu, professora, pelas orientações, pelas informações aqui. Está aqui, né? Evento que mostra os potenciais, os talentos do nosso estado. Vou ficar por aqui acompanhando um pouquinho do desfile e você também continua acompanhando aqui mais outras informações no Conversa Branca. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália. Fica por aí sim, porque o evento está bonito, está bastante prestigiado. Piauílismo 17, mais uma edição de muito sucesso revelando os talentos do mundo da moda para o mercado do trabalho.